Mais uma, Pitty! Isso aqui pode tocar no coração de Tiama Isso aqui é linda demais Alô, Leonardo! Tamo junto, meu prefeito, abraço meu irmão Aí, ó! Cansado de abrir botão de roupa e descer Clé de calça de exator Chega a hora que cansa Eu tô querendo sossegar Chega de ficar tocando energia Todo dia com qualquer pessoa É tanta fala mansa E nenhuma pra me acalmar E do que adianta eu passar o rodo Se esse rodo à noite na chuva me chorou Agora eu só entrego o meu corpo Pra quem vale a pena ter E aí, três homens, corte um! E eu sei Que o amor existe Nesse mundo de trança que vai Eu só quero a trança que fique E eu sei Que o amor existe Nesse mundo de trança que fique Eu só quero a trança que fique Quero amar mais sem limite É o que adianta eu passar o rodo E aí, ó! Agora eu só entrego o meu corpo Pra quem vale a pena ter Joga a vacina Na graça que vai embaixo E aí, ó! 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 Só quero a trança que fique Quero amar mais sem limite Não tá dando certo Não tá dando certo Vamos terminar Vem aqui em casa Suas coisas buscar Aproveita e traz as minhas que ficaram aí Mas quando chega em casa Começa a chorar Cê tem certeza que Quer terminar Aí eu te abraço Pra te coçar E no abraço Descosta a boca, morre, tira minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar Meu moletom com ela Só pra eu ir na casa dela Se na voz de canta, canta aí E aí, Crisopo, hein? Ela foi embora Ela foi embora Com meu moletom E pra julgar Deixa o cheiro dela Cê vai voltar de novo De novo, vai esquecer Algum pertence pra... Junis 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 Vai tomar caixá Joga baixando a galera E aí, pessoal Canta, canta Ela foi embora Com meu moretão E pra jovia deixou o cheiro dela A minha camiseta Vez Agora nunca mais E ela foi embora Com meu coração Em o brinco dela Você vai voltar de novo De novo mais que seja A competência Aê 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 Manda um abraço pra vaquinha Viu? Adei a foto de vocês Aê Cadê? Essa é a dor Essa é a dor No coração E aí Aconteceu alguma coisa Me diz como vou chegar Você sabe bem que eu tô sempre aqui Se precisar Se precisar Desabafar Eu vou pra todo o céu Quando quiser chorar E que pena E que pena vocês terminaram Achei que é cura pra sempre Tô triste com o negócio desse Escutando no barulho Se precisar desabafar, meu ombro é todo E que pena você terminar Achei que adora pra sempre Tô triste, tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho E que pena você terminar Achei que adora pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho E que pena você terminar Na marcha e no chão Chão, chão, chão Só quem gostou dá um gritão aí Gente, obrigado Como é que é? Bota, John Essa aqui é na máxima Pra separar os ambos meninos aí, ó Escuta aí, ó Ela entrou tão leão Com perfume cheiroso Quando ela passou Quase que o restaurante Tudo quebra o pescoço Pegou o telefone Acessou o QR code Escolheu a bebê Abriu o sorriso e disse É hoje É hoje Chega um caçou com os balões De corações Escrito a voz de olhos E o beijo feio Daquele jeito Olhado e demorado Chega e feio Sofre, sofre aí Um na boca do outro Um na vida do outro Eu engolio o choro Pra não manuar Quem também tava aqui Pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu, ele em casamento Restaurante e aplaudiu De quem que bateu, vamos, jo É, tio Meu nome da mídia é som Carreta, mídia é som Tem acessórios Tamo junto, aqui é um abraço Chega um caçou com os balões De corações Escrito a voz de milhós E o beijo feio Daquele jeito Olhado e demorado Chega e feio Na boca de outro Na vida do outro Eu engolio o choro Pra não manuar Quem também tava aqui Pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu, ele em casamento Restaurante e restaurante e aplaudiu Tinha, aplaudiu Tinha, aplaudiu Tinha que bater palma, jo É, ria, meu É, ria, tem gravações Renato, os camaradas E aí, fofo Tá chegando a rocha 360 de São Paulo, não é isso, fofo? Em abril Teu melhor evento de arrocha em São Paulo Já viu Ave Maria Estamos chegando, Renato Um abraço, irmão Coço o bolso e o café por tua conta hoje, Renato Um abraço, fofo Gente, lembrando que Quinta-feira, quarta-feira Vai ter o CD na máxima 2.0 Gente, esse CD tá sendo incrível A gente tá fazendo com muito carinho pra vocês, tá certo? Vamos divulgar? Pode divulgar, né? A gente não ia fazer divulgação, não Mas domingo agora, em Serrinha A gente tá planejando gravar o áudio visual desse CD Tá certo? Então desde já vocês daqui presentes Tão convidados, viu? Domingo, em Serrinha Na Praça Morena Bela, naquela agonia gostosa A gente tá lá, mandando pra descer Vai lá? Pronto, domingo, viu? Domingo agora A gente vai gravar o áudio visual Do CD na máxima 2.0 Mas não divulga muito, não, viu? Não divulga muito, não Porque a praça lá não encheu demais E dá merda, viu? Vamos botar músicos que já tá na boca Segura de rocê, mas é na boca É pra isso, amor de áudio visual Quando briga, ontem faz as pazes Quando o hotel E segue o dia a dia desgaste a gente É uma porrada de gente Botando telha Querendo acabar com o nosso relacionamento Só que vai tomar caça Só que amanhecer Canta voz de canto Canta aqui, ó Entre os seus filhos Entre os meus filhos Para que pensar direito Para que brigar E aí? Me lembra dos perrengues Que a gente já passou E põe na balança Para que brigar a fuga Para que brigar a fuga A gente junto é um casal foda Por isso que a gente... Avisa que a pressão, o gel chegou, Crisópolis! Olha quem tá com a gente! Beijo, meu povo, obrigado pelo carinho Tamo junto, valeu! Arrança! Arrança! E para com isso Lembra o que a gente combinou Quando um briga, outro faz as pazes Quando altera a voz, o outro dá uma dica E eu sei que o dia a dia desgasta a gente É uma porrada, eu juro, um grande abraço, irmão! E querendo acabar com o nosso relacionamento Só quem tá feliz Só quem tá feliz Joga uma chico, ela canta a piste Canta aí, beijo, 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 beijo! Para que brigar, amor? E lembra dos perrengues que a gente já passou E foi na balança Para ir pensar direito Para que brigar, amor? A gente junto é um casal foda Por isso que a gente arranca Um bom dia com Jesus pra todos vocês, gente Um beijo Obrigado pelo carinho Eu desejo agradecer Por ter esperado Até amanhecer o dia desse momento, tá certo? Mas quem esperou Eu quero saber quem vai tomar caixas Até amanhecer, amanhecer na verdade, né? Prefeito Gente, obrigado demais Vamos de música Porque eu não prometi Eu não prometi que ia dar certo Mas mesmo assim você acreditaram Rapaz, rapaz A visão Depressão mundial Chegou na roça Beijo, minha querida Damos um abraço E aí, ô? 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 Não prometi que ia dar certo Mas mesmo assim você acreditaram Me deu a mão Dei um sorriso E disse aonde você for eu vou Meu bem, quando chega Vai ver, já fiz as malas Que o ser é mais que ter Só quem tá feliz Seu ano de 2024 Tira a voz e canta, canta Pega a chave na nave Diz que vai sair Com meu milagre Quebrada Sorrindo por nada A melhor parte a parte Que nós não tem fim Às vezes esconde Seu sangue Às vezes estarada Vou lá pra paranchar Comprei uma áudio em brindada São Paulo pra fora Quando cê sai de casa Eu fico sem dormir Tretar Quando lembrar das treta Na primeira gaveta Tem nossa sorte Em toda parte Do nosso planeta Desenho em contramenta Nós dois em vermelho Vermelho sangue Eu deito pra você Rascando a cidade Toda na madrugada Não baixa a lente Obrigado O amor Tira a voz e canta Canta e o Mas não é mal Pega a chave na nave Diz que vai sair Comprei uma áudio em brindada Comprei uma áudio em brindada Sorrindo por nada A melhor parte a parte Às vezes esconde Seu sangue Às vezes estarada Vou lá pra paranchar Só pra te ver sorrir São Paulo Tá fora Quando você sai de casa Eu fico sem dormir Nossa João João Emenda Emenda Mais uma Para Lucas O nome dele é Lucas Chávez Para tomar que excesso E beijar na boca Com a pressão Do mundo Mas eu não mandei Escrevi Escrevi Apaguei Enriquecei Quantas vezes no meu dedo Foi no EVA E eu não mandei Se eu mando o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela sobe na hora Se eu conheço bem Aquela acorosa Vai ter corpo Vai ter foto Tira a voz e canta Grisópolis Canta, hein E toda vez que eu vou pra dentro É que às vezes a vontade dá De te mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra dentro É que às vezes a vontade dá E te mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ia acontecer com ele Sou um dolar de assumir É que o medo de te perder Os meus argumentos começam a perder Aí quem disse eu Bora louca Se eu mando o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela sobe na hora Se eu conheço bem Se eu conheço bem Veja o volgado Vai ter corpo Vai ter foto Joga mais de busca Já sei o que eu penso E toda vez que eu vou pra dentro É que às vezes a vontade dá De te mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ia acontecer com ele Sou um dolar de assumir É que o medo de te perder Os meus argumentos começam a perder Um abraço Aí quem disse Amanhã eu vou estar escutando Na máxima Estamos juntos Meu irmão Mais uma Ó Bom demais Eu quero saber Se nessa altura do campeonato Tem alguma mulher rancorosa Aqui hoje Aquela que briga com o marido E passa uma semana Com ódio Sem E toda vez que eu vou pra dentro É que às vezes a vontade dá A vontade que dá É de bloquear ela Pra nunca mais olhar pra cara dela Mas aí eu bebo E paro e penso E sei que isso tudo Não passa de um surto de raiva, né? Então pega esse óleo Pega essa fúria E bora tomar caça Só tem amanhecer o dia que eu Aê Tchau Tchau Se a pressão mundial na máxima Vai colocar no seu coração Beijão Ah, saiu Bota com emoção Pismo A R&M A R&M A R&M A R&M Eu, eu, eu Eu, eu Fui no detalhe De briga e briga Nem vem falar Que foi falta de tentativas Não sou pavão Isso é mentira E aí, ô E dessa vez Sem voltar Mas se quiser Quem quiser me convencer Que nosso encontro vai valer a pena Tira a voz e canta Canta, e ô Tira a voz e canta Canta de boca na minha boca Faz amor comigo Até de madrugada Mostra que eu tô perdendo Terminando com você Faz exato Joga baixinho pra galera Que tá bonito Pitch Deixa baixinho na galera E aí, ô Pega esse ódio Pega esse ódio Pega essa cura Faz amor comigo Até de madrugada Hoje, me joga Hoje Mostra que eu tô perdendo Terminando Terminando com você Faz exato Aê, tchau Aê, tchau Aê, tchau Aê, tchau Aê, tchau Aê, tchau Mostra que eu tô perdendo Terminando com você Faz exato Aê, tchau Exato Aê, tchau Aê, tchau Aê, tchau Bota mais uma, Lucas, bota mais uma, Lucas Emenda na pressão, Lucas Um abraço, irmão, tamo junto, viu? Show de bola Mais uma Quanto eu paro a contar do quadro Cê vai secar o seu cabelo molhado Porque se a gente vai sentir a almoção de você Deixa o seu dar Célular na mão e o olhar de arrependida Só no contato, amor Foram 12 mensagens e colegações E aí, beleza? E antes de descer Confere no espelho Olha no pescoço e vê se não tem nenhum rosto Me pergunta se na roupa vem com a minha chefe Vem dar um beijo rápido e fala adeus E sai da minha vida Só quem tá tomando cachocha canta Canta, hein? Eu tô no pátio do poço Coração no pátio do poço Coração no pátio do poço Louco, louco Só te imagina que ela vai voltar pro outro Meu coração fica aqui no puro, ódio, velho Coração no pátio do poço Eu fiz e dou Não pode transar com alguém De outro alguém Não pode ter ciúmes Não pode ter ciúmes Não pode ter ciúmes Mais uma joão E vinheta O puro sentimento, o puro amor É com teu coração, meu Deus Eu vou junto, abraço, meu Deus Tudo falou E o nosso amor Era prazer demais E não era na paz Mas não ouvi ninguém E não tem nosso bem E eu a pele dele E por nós trouxos o bem E aí E você encontra o mundo Eu enfrento tudo Só quem tá feliz O seu ano de 2024 Tira a voz e canta E olha onde a gente Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu e tu Cala a lua E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu e tu Cala a lua Te amo até o fim do seu Tudo que a gente conquistou E o nosso amor Era prazer demais Mas não ouvi ninguém E não tem nosso bem E eu a pele dele E por nós dois Vamos sim Eu e você encontra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver Joga lá embaixo Na galera Desce aí Desce aí E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca De quem ouvidou Na agência É Arrança E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu e tu É só eu e tu Calando a boca Se amou até o fim do seu A linda A galera que tome cachaça Bora Bora Domingo o bicho pega E aí Tamo junto Bora na máxima Quem diz que eu quero voltar Quem diz que eu tô com saudade Quem diz que eu tô sofrendo O que me balança Só meu paredão A vida de solteiro Só quem tá solteiro Vai beijar na boca Gostoso hoje Tira a voz e canta Vira o bebê Corro pro teu povo Te odeio Vira eu te adoro O meu orgulho Vaz e pega o tempo O bicho sem palavra É ouve vermo Vira o bebê Corro pro teu povo Te odeio Vira eu te adoro O meu orgulho Vaz e pega o tempo O bicho sem palavra Vire o bebê O bicho sem palavra Vira eu te adoro Vira o bebê Meu orgulho Vaz e pega o tempo Vira o bebê Porque bicho sem palavra É ouve vermo Não, apática Vai ser agilhendo demais E aí O bebê O que me balança é só meu paredão A vida de solteira não troco mais não Virando vem carro pro que eu conto O eu te odeio vira eu O meu orgulho O meu orgulho E aí gatinha Deixei uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecês Quando cê vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás E aí, bora! O voca que vem atrás Tá na hora de me apresentar pra sua família O voca fica me escondendo na sua galerinha Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante E aí? Eu era o mala Do esporte ao mala E disparador de alabra E abrigo de lata Valia nada Sua pata usada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala Do esporte ao mala E disparador de alabra E abrigo de lata Valia nada Sua pata usada na minha boca mudou esse cara Vendo os jovens do maluco na noitada Já amanhã Já amanhã É na hora de me apresentar pra sua família O voca fica me escondendo na sua galerinha Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é... Joga a machina Eu não tô aqui pra te impressionar Eu era o mala Do esporte ao mala E disparador de alabra E abrigo de lata Valia nada Sua pata usada na minha boca mudou esse cara Vendo o show maluco na noitada Vendo o show maluco na noitada E aí É nóis, irmão Tamo junto Abraço, irmão Ó Menos um maluco na noitada Menos um maluco no paredão Sabe por quê? Depois eu conheci a tal da mulher segura Um abraço pras mulheres seguras que já que hoje Um beijo no coração de vocês, gente Essa música é pra vocês Junis Vambora, Junis Vamos falar de amor, falar de sentimento pra elas Caso, Benete, Junis Aê, Jun! Seguindo o fundo do coração pra você Bora cantar, Junis Ela começa, ela termina, ela não traz, ela ensina Se não for pra ser amor da vida, ela nem vai Ela sabe a diferença, o que rola, o que acontece Ela é tensa, ela é intensa, até demais Ela é princesa, ela é tranquila Ela é segunda, é sexta-feira Se ninguém Ela se faz Se cê ama, ela te ama Se cê tá, ela tá de drama Não feita, se não feita, briga Não é de uma terapia Gostou? Pra existência Hoje é sua Que foi minha E amanhã Só Deus Sabe o que ela pensa O pra sempre dela Sempre tem vida bom Ninguém segura Uma mulher segura Ela começa, ela termina, ela não traz, ela ensina Se não for pra ser amor Ela nem vai Ela sabe a diferença, o que rola, o que compensa Ela é tensa, ela é intensa Até demais Ela é princesa, ela é tranquila Ela é segunda, é sexta-feira Se ninguém fizer, ela é feliz Ela se faz Se cê ama, ela te ama Se cê tá, ela se traz Já não vai ser Não feita, se não feita, briga Não vejo pra terapia Saudade Hoje é sua Ontem foi minha Amanhã só Deus Sabe o que ela pensa Sabe o que ela pensa Porque pra sempre dela Sempre tem vida curta Porque ninguém segura Uma mulher segura Jamais Ninguém segura Uma mulher segura Ninguém segura Bota na pressão Bota na pressão E a mão Não feita, se não feita, briga Não vejo pra terapia Saudade Não vejo pra terapia Hoje é sua Que foi minha Amanhã só Deus Sabe o que ela pensa Não vejo pra terapia Com pra sempre dela Sempre tem vida curta Ninguém segura Uma mulher segura Ninguém segura Exato Isso Então pra que ficar Mandando um oi Confia em mim Confia amor Bota mais um Mais um E aí Você sai sozinho Mas a aliança não tá saindo dele Eu toco em perto E aperto de mão Nem minha bochecha Chega perto de um pé Eu peço a cara Pra quem abre É um sorriso Mostra em mundo As retenções Eu faço questão de atender Todas suas vixinhas Bora assim pra ela Pra ouvir Só os homens fiéis que tem aqui hoje Só os fiéis Carpeão Era pra vencer Daqueles que sonharam em aliança A primeira cantada vai pra dar a cama Que chega em casa Chega até o motel Mas eu só sei ser fiéis Era pra eu fazer Jesus a essa fama Desde a metade do que se reclama Faz de medo aqui Eu me empaco o papel Mas o problema é que eu só sei ser fiel Ser fiel Agora na geração de vela Bora Vem Bora pra cá Pula 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 Um abraço Irmão Sente se a vontade Pra ficar pra grupar Pode vir Bota os homens fortes pra subir Vem curtir aqui em cima Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Vai falar de sentimentas, João Vai falar de sentimentas, João Boca 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 Toca, porra Toca pra mim, boca Boca E aí, ó E aí, ó E aí, ó E aí, ó A difícil não te terá aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de ir Da cama Da cama E o passarinho o dia inteiro de pijama É que do outro lado dá saudade a vida Saio mais de um não, ficou legal Minha bateria só se ama, acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembrar você E agora E aí, e aí, e aí, e aí Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Eu tô sendo, sou teu forçador Eu tô beijando sem querer se beijado Era pra ser você Eu tô na bagaceira, mas não sou O nome dele é Leandro Calvaco Não dá nem vontade de sair Da cama E o passarinho o dia inteiro de pijama É que do outro lado dá saudade a vida Anda E aí, ó Eu saio mais de um não, ficou legal Minha bateria só se ama, acaba na hora E tudo que eu faço pra esquecer no final lembrar você E agora, e agora Deixa baixando, agora deixa Eu tô sendo, sou teu forçador Eu tô beijando Sem querer ser beijado Porque o que eu queria era você aqui Mas você não facilita Era pra ser você Eu tô na bagaceira Arrocha Estou sendo, sou teu forçador Eu tô beijando sem querer se beijar Beijo, velho, então Era pra ser você aqui comigo Eu tô na bagaceira Jó, papá Jó, papá Deus te abençoe sempre Vamos fazer música com os cachaceiros que estão aqui hoje, bora